O que é isso? Estou aí igual a gente Hoje o vídeo é diferente É mostrando todas as cartinhas POKEMON VIVIMAX Você pode conseguir em... Estranhos radiantes Isso ai! Bora abrir um pacotinho Para não perder o costume? É vamos abrir um Peguei um aqui o primeiro Abre um agora e um no final do vídeo Vamos ver O que pode vir Barboach Cider Eve Dartrix Griffin Wishkash E Pokémon Live Não veio nenhuma das que você vai ver agora Mas bora lá pro vídeo Bora lá Bem na hora do despertador se arrumar pra ir pro colégio Começa E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí